Olá pessoal, hoje eu trago um tema bastante importante, tipos de sushi, para você que quer dominar o sushi ou querer adentrar no mundo do sushi. Vou falar para vocês hoje sobre alguns tipos de sushi. Para quem não me conhece, eu sou o chefe Ricardo Yunich, sou diretor e professor da faculdade do sushi no Brasil, moro no Japão há mais de 26 anos. Vamos lá? Eu trouxe alguns sushis aqui, que eu vou estar mostrando para vocês. Então aqui nós temos os nigirizushi, que são as formas mais comuns quando se fala sushi, são os nigirizushi. Aí nós temos os futomaki, que são os makimonos, os enrolados. Tem o rosomaki, que de acordo com o ingrediente ele troca de nome. Rosso quer dizer fino e maki enrolado. Nigiri quer dizer segurar, então é um sushi que você faz segurando o bolinho de arroz. Aí nós temos também o gunkan, que ele é um nigiri, um bolinho de arroz envolto com a alga de nori. E o seu criador diz que ele lembra de uma embarcação de guerra da época. O gunkan maki mais famoso é o de ovas de salmão. Então aí nós temos uma variedade de sushis, que vocês têm que conhecer, nigirizushi, futomaki, que vai a partir de 3 ingredientes, podendo chegar até 12 ingredientes. E como dito, o rosomaki ele muda de nome de acordo com o ingrediente que você colocar dentro. Eu vou fazer um movimento aqui para vocês com o sushi, de como faz um nigiri da maneira correta, do estilo Rontegaish, da era Edo. Que Edo é Tóquio no passado. Então vamos lá. Você segura com a mão direita, fazendo a bolinha de arroz, o peixe, ele não fica na ponta do dedo, ele não fica no meio da mão, ele fica aqui, começando esse meio da mão aqui. Então você passa o wasabi, vem com o bolinho de arroz, acerta em cima, acerta na lateral, eu estico a mão aqui, olha a mágica que acontece. Trago novamente, lateral, em cima, sem amassar, sem fazer muita pressão, esse é o movimento. E aí são apenas dois passos, no máximo três passos. O nigiri ele fica pronto em 12 a 13 segundos, tá? Muito rápido, tá? Então, é sushi, você tem que conhecer os nomes do sushi. Espero que com a aula de hoje você tenha entendido um pouquinho mais, tá? Sushi sempre menos, vai ser mais. Se você gostou desse vídeo, compartilhe para ajudar mais pessoas a terem acesso a bons conteúdos. e já me segue, tá? Para não perder nenhum deles. E até o próximo vídeo. Dom arigato gozaimasu!